Você é prestador de serviço e está procurando pelo equipamento certo que traga lucratividade? A Alcamac pode ajudar! Com mais de 33 anos de experiência, oferecemos a você as melhores máquinas desentupidoras de acordo com sua necessidade, com atendimento personalizado e auxílio antes, durante e após a compra. E para proporcionar mais lucratividade, além do serviço de desentupimento, você também pode fazer limpezas de caixas d'água, pisos e muitos outros. Oferecemos diversos modelos de máquinas com garantia de 3 anos e, como sempre, temos peças em estoque. Oferecemos agilidade na manutenção. Alcamac. Máquinas que resolvem. A solução para ter ótimos resultados. Entre em contato e adquira já a sua.